Este é um alerta que se você desconsiderar, você pode estar perdendo a grande chance de se tornar um profissional diferenciado e transformar a sua vida. Continue aqui comigo que eu vou te ensinar gratuitamente como conquistar a independência financeira e o sucesso profissional de forma segura, eficaz e econômica. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicina Estética e precursora da saúde estética no Brasil. Estou aqui hoje para te ajudar a dar um passo definitivo, que vai te levar ao seu objetivo de ser um profissional bem-sucedido. Hoje eu vou te orientar com dicas importantes para conquistar o sucesso profissional em uma área que cresce mundialmente e o melhor, de forma segura, eficaz e econômica, alcançando assim os melhores resultados e maior lucratividade em seu consultório. Talvez nesse momento você esteja em casa, sem saber o que fazer nem para onde ir, em busca de uma mudança de vida, se perguntando Por que muitos dos meus colegas profissionais da saúde já conquistaram a independência profissional e financeira e eu ainda não? Você quer deixar para trás a desvalorização dos balcões de farmácia, a correria de uma clínica para outra, as rotinas exaustivas de laboratórios e plantões hospitalares? Eu tenho uma solução para você. Quero te apresentar um caminho diferente, que provavelmente você ainda não tenha se atentado para essa possibilidade. Dezenas de milhares de profissionais da saúde já transformaram suas vidas através da prática deste procedimento estético, que é o mais valorizado e com a capacidade de um retorno financeiro rápido, um procedimento minimamente invasivo e com múltiplas indicações. Pense na quantidade de dinheiro que você já gastou com outros cursos, que não te deram uma experiência prática necessária e nem te deixaram seguro para atuar com procedimentos injetáveis. Eu vou te ensinar estratégias que ninguém te fala em outro curso. Você vai aprender desde a melhor forma de avaliar seus pacientes, como lidar com as queixas e o objetivo desses pacientes, além da maneira mais segura e eficaz de realizar esse procedimento, que vai mudar sua vida. Aprender a forma correta e mais segura vai te colocar em um lugar de destaque e é para isso que estou aqui. Quero compartilhar com você anos e anos de contínuo aprimoramento. Há 15 anos, criei uma instituição de ensino, a pioneira em capacitar profissionais da saúde para atuarem na saúde estética. E desde então, venho transmitindo os princípios dos meus métodos e proporcionando uma importante mudança de vida desses profissionais. O NEPUGA é uma instituição que faz parte da FAPUGA, que é reconhecida pelo MEC. São dezenas de milhares de alunos que me agradecem até hoje por ter transformado as suas vidas com os meus ensinamentos e dicas exclusivas. Temos o certificado mais reconhecido e respeitado na área da saúde estética no país, além de uma equipe de profissionais altamente qualificada e reconhecida, que vai te preparar com estratégias importantes para o mercado de trabalho. Já pensou em alcançar o sucesso profissional e a independência financeira, enquanto ajuda as pessoas a se sentirem melhor, mais jovens, mais satisfeitas com a própria aparência? Gratificante isso, não é mesmo? Vou disponibilizar para você as mesmas vivências, sabedorias e práticas que eu já compartilho com meus alunos. Nos meus anos de atuação, eu desenvolvi uma metodologia de ensino, que é considerada a mais confiável, segura e eficiente, e eu quero compartilhar com você. Além das minhas dicas, principais dicas para transformar a sua vida, assim como cerca de 40 mil profissionais da saúde já transformaram. Você não vai precisar investir todo o seu tempo e seu dinheiro em vários cursos para se tornar um profissional qualificado, reconhecido, com independência profissional e financeira. O meu curso é o suficiente para te dar a autonomia que você tanto procura. Quero te apresentar este, que é o curso mais procurado e consagrado no Brasil, o meu curso de harmonização facial com toxina botulínica e preenchedores. Vamos abordar práticas diferenciadas e você terá acesso a um conteúdo exclusivo, o Pulga Code, método de ensino único e super didático criado por mim, onde você aprende o WV, que são os 45 pontos essenciais de aplicação de toxina botulínica, além das principais áreas de preenchimento facial com ácido alurônico para o lifting facial, garantindo que o procedimento seja feito de forma segura, eficaz e econômica. O Pulga Code, este método seguro, eficaz e econômico, foi desenvolvido e patenteado por mim. É o conjunto de métodos voltados para a realização de procedimentos estéticos minimamente invasivos e não cirúrgicos e especialmente voltados para profissionais da área da saúde, para uma prática mais segura, mais eficaz. Para praticar este método, enviamos em sua casa a nossa queridinha Lepuguete, juntamente com os marcadores coloridos, para que você treine a marcação. Isso te ajuda a criar um mapa mental e memorizar a metodologia Pulga Code. A Lepuguete é uma boneca com proporções semelhantes à de uma face humana real, usada como uma ferramenta de aprendizado e memorização do método Pulga Code, que utilizamos a nossa metodologia. A Lepuguete permite que você visualize o mapa mental da marcação Pulga Code e depois pode deixar a boneca em seu consultório ou clínica, servindo como mapa físico. Desde o início, em 2010, quando criei o curso de harmonização facial com toxina botulínica e preenchedores, o Pulga Code vem sendo constantemente aperfeiçoado e atualizado para atender às especificidades de atuação de todos os nossos profissionais da saúde. E todo esse aprendizado, esse conteúdo, vai poder ser acessado de uma plataforma online, como assistir uma série na Netflix, só que da harmonização facial. Isso mesmo, adaptei o ensino deste método mundialmente respeitado para que você possa aprender online de onde estiver, com a flexibilidade para estudar da melhor forma e no momento que for ideal para você. Você pode assistir a qualquer momento, parando, continuando, voltando e em qualquer lugar. Do seu celular, do seu computador, do tablet, de acordo com a sua disponibilidade. O meu maior objetivo aqui é te oferecer uma alternativa que, com certeza, vai contribuir para a sua vitória e para o seu sucesso profissional. Eu tenho uma pergunta. Como é que você quer estar daqui a algumas semanas ou alguns meses? Quer continuar como nos últimos anos? Pulando de emprego em emprego, passando longas horas atrás dos balcões de farmácias, ou atrás das bancadas de laboratórios, enfrentando plantões, hospitalares intensos, cansativos, trabalhando de clínica em clínica, ou trabalhando para outras pessoas, sendo sempre funcionário e nunca chefe? Nunca tomando as redes da sua vida? Quer continuar preocupado com as intercorrências? Continuar fazendo métodos inseguros, imprecisos, com marcações aleatórias, que causam muitas complicações? Quer continuar competindo com a sua concorrência por preço, não por qualidade? Quer ver seus pacientes indo para outras clínicas e não retornando para a sua? Ou você quer ter a chance de mudar tudo isso? A partir de agora, você já pode clicar aqui embaixo e garantir a sua vaga no curso de harmonização facial mais procurado do país. Temos também o curso Prático Presencial. Este curso é fundamental para você que deseja ter uma vivência em pacientes reais em uma de nossas clínicas escola, com supervisão dos profissionais mais experientes do Brasil. Você pode agendar o seu melhor dia e na unidade mais próxima da sua casa, colocando em prática todo o procedimento deste curso online, pois essa prática lhe dá a segurança para atuar com mais eficácia e economia, além de dicas essenciais para o seu dia a dia com os pacientes, abordando as diversas aplicações com a toxina botulínica e preenchedores sob o método Puga Code. Então não perca essa grande chance de mudar de vida e se tornar o melhor profissional esteta, preparado, reconhecido e experiente. Temos logo abaixo duas oportunidades. Você pode apenas adquirir o curso online ou os dois cursos, o online e prático. Espero te encontrar no curso que vai mudar a sua vida. Um grande beijo e saudações estéticas integrativas.